7 mil gaúchos devem ser beneficiados com a carteira de habilitação social. Quem tem mais informações sobre quem tem exatamente direito a esse serviço é a jornalista Raquel Tramontini. Serão distribuídas gratuitamente 1.400 primeiras habilitações, mais 1.400 adições de categoria e mais 4.200 mudanças de categoria. As aulas e provas serão oferecidas pelos 274 Centros de Formação de Condutores, credenciados ao DETRAN no Rio Grande do Sul. Aqui conosco está o Odoni, que vai nos explicar melhor como funciona a Carteira Nacional de Habilitação Social. Odoni, como é que funciona esse programa? Esse programa é um programa do Governo do Estado, que está subsidiando as carteiras de habilitação para esse pessoal, para lançar esse pessoal no mercado de trabalho. Quem serão as pessoas isentadas por esse programa? As pessoas isentadas desse programa são as pessoas que estão inscritas no NIS, são pessoas de baixa renda. Por exemplo, uma pessoa que vem num centro de formação encaminhar a sua carteira de habilitação, ela tem que nos provar, trazer a documentação que ela está na Bolsa Família, no Federal, no caso. E ela vem e traz toda a documentação dela e faz a sua inscrição e o governo refia, paga, subsidia todas as taxas. Por exemplo, é a emissão do documento, exame médico, exame psicológico, o curso teórico e a prova, o curso prático e a prova. Se caso a pessoa venha a reprovar, o governo vai subsidiar mais oito aulas práticas para essa pessoa, numa única, só vez. Temos também 15% para a raça negra, os pardos e 50% para a parte feminina, que são as mulheres, que também já estão no mercado trabalhando aí como taxistas, motoristas de ônibus. Aqui em Passu, nós já temos motoristas de ônibus, de caminhão, de carreta. Então, para dar uma melhor condições a essas pessoas. Agora, me parece que é importante as pessoas comprovarem que estão fixas em moradia no Rio Grande do Sul há pelo menos dois anos, né? É, a pessoa para se inscrever, fazer a sua inscrição, ela tem que provar que reside no estado do Rio Grande do Sul dois anos, para evitar que venham pessoas de outros locais, de outros estados, para cá para fazer a sua carteira de habilitação, porque nós somos o pioneiro no país. Essa seleção, elas serão sorteadas, porque são sete mil vagas. Então, elas serão sorteadas, agora faz a inscrição, depois faz a homologação e faz o sorteio, em dezembro ou janeiro. Eu acredito que deva começar esses processos dessas primeiras carteiras de habilitações a partir de janeiro de 2014. Ok, Odônio, obrigada pelas informações. Fica aí o convite, então, para quem se encaixa nessa situação desse benefício do programa, as inscrições até o dia 29 de novembro. Eu volto para o estúdio.